Você já teve infecção urinária? Foi uma cistite ou uma pielonefrite? Olá, eu me chamo Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. ITU, Infecção do Trato Urinário. Você já teve ITU? O trato urinário é formado da parte mais alta para a parte mais baixa por dois rins, tem formato de feijão e filtram o sangue e formam a urina. Dois ureteres, tubos que carregam a urina dos rins até a bexiga. Uma bexiga, tem formato de balão e armazena a urina. E uma uretra, tubo que carrega a urina da bexiga para fora do corpo. Então, ITU pode ser de dois tipos. A cistite é bem mais comum que a pielonefrite. Ainda bem, pois pielonefrite pode ser grave e causar insuficiência renal. Já a cistite, não. Quais são os sintomas da infecção urinária? A cistite cursa com queimação a urinar, conhecida como algúria ou disúria, vontade frequente de urinar, conhecida como polaciúria, vontade repetina de urinar, conhecida como urgência urinária, sangue na urina, conhecida como hematúria, e dor no pé da barriga, conhecida como dor suprapúbica. Já a pielonefrite pode cursar com sintomas de cistite, mas geralmente cursa com febre ou calafrios, dor lombar, náuseas ou vômitos. O risco é maior em quem tem algum bloqueio à passagem da urina, tais como refluxo urinário e cálculos obstrutivos. O que causa a infecção urinária? Bactérias. Isso mesmo. Bactérias vivem no trato digestivo e não no trato urinário. Estão presentes nas fezes e não na urina. E a mais famosa delas é a espécie Escherichia coli. Aqui estão dois orifícios. Então, é por isso que mulheres têm muito mais infecção urinária do que homens? Exatamente. A uretra das mulheres é muito mais próxima do ânus do que a uretra dos homens. Sendo assim, a uretra feminina se contamina mais facilmente com a bactéria anal. Mas atenção! Homens não circuncidados têm chance maior de infecção urinária do que homens circuncidados. Mas não estou recomendando a circuncisão. Apenas que crianças e adultos do sexo masculino e não circuncidados devem ter mais atenção à higiene. Mas o fato da bactéria contaminar a uretra não é suficiente para desencadear a infecção urinária. É preciso que haja algum tipo de gatilho para permitir que a bactéria viaje pelo trato urinário, podendo viajar e chegar até a bexiga, causando a cistite. Ou então, prosseguir viagem e chegar até os rins, causando a pielonefrite. São gatilhos Atividade sexual Causa escoriações que são portas de entrada Sexo anal Contaminação facilitada com bactérias anais e escoriações Uso de espermicidas Causa escoriações que são portas de entrada Tomar pouca água Reduz o fluxo urinário e não lava as bactérias Adiar idas ao banheiro Prender urina pode não ser bom Higiene inadequada Mulheres, higienizem-se de frente e para trás Homens, não circuncidados Cuide da higiene Instabilidade emocional Você sabia que estresse, ansiedade e humor deprimido comprometem a imunidade e podem favorecer a infecção urinária? Podemos chamar coletivamente de gatilhos comportamentais e destaco em vermelho, pois são os gatilhos mais corriqueiros Crianças com constipação intestinal Pode ser um sinal de disfunção de bexiga associada Malformação do trato urinário Atenção crianças Infecção urinária em crianças pode ser sinal de alguma anomalia do trato urinário, que pode necessitar de alguma correção para não levar a complicações como a perda dos rins Gravidez Os hormônios da gestação relaxam os ureteres e as bactérias podem viajar com mais facilidade até os rins Faça o pré-natal Infecção urinária não tratada pode causar prematuridade e baixo peso ao nascer Menopausa A vagina da mulher é normalmente colonizada por lactobacilos Isso mesmo, eles são seus guardiões e produzem água oxigenada, que é potente arma contra as bactérias anais Então a queda na produção do hormônio feminino, o estrógeno, que acontece após os 45 anos Leva à diminuição dos seus guardiões e predispõe à invasão por bactérias anais Esvaziamento inadequado da bexiga Atenção mulheres com queda de bexiga ou prolapso uterino Ou então homens com aumento da próstata Isso torna a bexiga um reservatório facilitado para bactérias Consulte um urologista ou ginecologista Cálculo renal Não é qualquer tipo de cálculo que predispõe à infecção urinária, mas a minoria Ou seja, o cálculo de estruvita ou o cálculo obstrutivo Diabetes mal controlado Glicose alta no sangue aparece também na urina e predispõe a infecções por fungos que podem ser porta de entrada para infecção urinária Preciso fazer exames? Não Na grande maioria das vezes, o médico consegue diagnosticar infecção urinária pelos seus sintomas Exames só estão indicados se Sintomas duvidosos ou atípicos Alguns casos, mas não todos De infecção urinária recorrente Algumas crianças E todas as grávidas O que é infecção urinária recorrente? É quando ocorrem dois ou mais episódios em seis meses Ou três ou mais episódios em um ano E como é o tratamento? Tratamento é com antibiótico Atenção! Tratamento não é com aquele remédio que colore a urina E que o vendedor da farmácia orienta a tomar por dois dias, ok? Tal remédio, a fenazopiridina, não mata a bactéria Apenas anestesia a bexiga Antibiótico só se vende com receita médica Antibiótico por quanto tempo? Se for uma cistite, pode ser por três, cinco ou sete dias A depender do antibiótico escolhido Se for uma pielonefrite, antibiótico por dez a quatorze dias Se você está vomitando a ponto de não conseguir digerir o comprimido Busque um hospital para receber o antibiótico na veia E se não melhorar nos primeiros dois dias de uso do antibiótico Procure um médico Pois pode ser que a bactéria seja resistente ao antibiótico utilizado E seja necessária a troca Ou então, necessário algum tipo de exame Se você se encaixa no grupo de pessoas com infecção urinária recorrente Siga essas dicas de ouro Atente-se a medidas comportamentais Urine após a relação sexual Durante o sexo, bactérias podem ser levadas para a bexiga Então, urine para lavar a bexiga dessas bactérias que entraram Não há prova científica de que isso funcione Mas, já que não vai te prejudicar Por que não tentar? Use camisinha Especialmente se for praticar sexo anal E a troque Se for alternar com o sexo vaginal Evite espermicidas Pois podem causar irritação Prefira camisinha Beba mais água Você deve urinar como uma caixoeira Tomar água Aumenta o fluxo urinário E lava as bactérias Dão a dia e o esvaziamento da bexiga Vá ao banheiro sempre que possível Busque o equilíbrio emocional Controle o estresse, a ansiedade e o humor deprimido Se você está na menopausa Não deixe de usar estrógeno vaginal Na forma de anéis vaginais ou cremes Derivados de cranberry Que é uma fruta vermelha Na forma de suco ou cápsula Demanose Probióticos Imunoestimulantes orais da imunidade inata São submetidos a estudos científicos Mas ainda não nos convencem da sua eficácia Mas se não são prejudiciais E se não forem caros Não custa experimentar, não é mesmo? Se nenhuma dessas medidas resolver O jeito é usar antibiótico De forma indefinida Neste caso Há duas estratégias Prevenção contínua Que é o uso de um comprimido diário De antibiótico à noite Ou três vezes por semana Por meses ou anos E a prevenção intermitente Que é o uso de um comprimido Só quando houver relação sexual Mas atenção Antibióticos não são isentos De efeitos colaterais E o uso frequente Pode promover o crescimento De bactérias resistentes Para as quais pode não haver antibióticos orais E eventualmente A necessidade de antibióticos venosos Então Se você se incomoda Com o uso prolongado De antibiótico E valoriza os efeitos colaterais Ou o risco De adquirir resistência bacteriana Adote a estratégia Poupadora de antibióticos Isto é Fazer o autodiagnóstico E o autotratamento Ou seja Familiarizar-se com os seus sintomas E ter o antibiótico em casa Para você tomar o primeiro sinal De reconhecimento da infecção urinária Melhor que antibióticos Só vacinas Mas essas ainda são promessas Então que tal começar Por mudança de comportamento? Curta o vídeo E se você não é inscrito Clique no botão vermelho Inscrever-se E se puder Compartilhe o vídeo Com quem precisa saber disso Tenha uma ótima semana Tchau E se você não é inscrito E se você não há Tchau Se você não tem E se você não é inscrição A CIDADE NO BRASIL